Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que teu nome cresça, vem incendiar Vem incendiar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Aí pra encerrar, eu quero dizer assim Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de anfim Se você desistir, Deus não vai desistir Quem está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Obrigado pela oportunidade Envolucindo isso É uma saia Aplausos 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 Obrigado.